Carioca fatura 10 mil reais em dois meses vendendo o geladinho gourmet. Mulher perde filho em acidente e reencontra o prazer da vida vendendo o geladinho gourmet. Com dívida de 11 mil reais e desempregada, Paulista encontra a solução vendendo o geladinho gourmet. Você acha que é possível realizar seus sonhos ainda neste ano? Você gostaria de ter seu próprio negócio e ganhar de 2 a 5 mil por mês? Trabalhar no conforto de casa? Poder se livrar das dívidas de uma vez por todas? Conquistar sua liberdade financeira? Então, assista aos próximos minutos deste vídeo e descubra os segredos e as técnicas que essas mulheres aprenderam para poder lidar com seus problemas e frustrações de uma forma simples e barata. Olá, me chamo Danusa Nascimento, trabalho com geladinhos gourmet há 2 anos e sou a idealizadora do e-book 50 Receitas com Geladinhos Gourmet. Vou te contar um pouco da minha trajetória e te falar o que essas 3 notícias que você acabou de ouvir têm em comum. Venho de família de empreendedores. Desde pequena, meus pais sempre me incentivaram a ter meu próprio negócio. Principalmente a minha mãe, que tem um negócio de doces e salgados. Só que montar um negócio em cidade pequena é complicado demais. Tentei trabalhar para outras pessoas. Não era ruim, mas trabalhar todos esses meses por um salário que eu mal via me desesperava demais. E o pior, tanto na cidade quanto na região que eu morava não tinha tantas oportunidades de emprego. Morar na capital era um sonho, porém o salário também era baixo e eu teria despesas maiores, o que não adiantaria muito. Até que finalmente resolvi montar meu próprio negócio na área da saúde. Foram dois longos anos tentando manter o negócio aberto. Passei por muito aperto e muito sufoco. E infelizmente não deu certo. Perdi todo o meu investimento e ainda fiquei com a dívida de 11 mil reais. Já era muito difícil arrumar emprego. E pior ainda, era complicado arrumar um emprego que pagasse bem a ponto de conseguir quitar todas as minhas dívidas. Sofria muita pressão da minha família por estar desempregada e com a dívida alta. Não tinha ideia do que iria fazer para melhorar. E como você já sabe, as contas não esperam, né? Por isso, o desespero me levou a procurar de tudo. Precisava resolver a situação o quanto antes. Sem saber ao certo como faria, busquei informações com um grupo de mulheres empreendedoras na região. Fui assim que descobri os doces gourmet. Pesquisei a fundo diversos doces. Até que me deparei com um geladinho. Vi que era simples e acessível e que estava em alta. Então resolvi empreender mais uma vez. Foram muitos testes, erros e acertos. Às vezes colocava medidas erradas e não ficava bom. Resultado, perdi todos os ingredientes que eu tinha usado. E às vezes saía muito bom e eu vendia tudo. Fui então que comecei a anotar todas as receitas que testava e ficavam boas. Anotei também todas as receitas que eu inventava e vendia bastante. E separei todas as que os clientes mais pediam. A partir desse momento, comecei a ganhar mais do que todo mundo dentro da minha casa. Eu fazia cerca de 2 mil reais por semana vendendo geladinho gourmet. E as encomendas não paravam. Eu consegui pagar todas as minhas dívidas. E consegui viver melhor do que se eu estivesse trabalhando de carteira assinada. E tinha algo a mais. Devido a grande crise financeira que estávamos atravessando, muitas amigas e clientes começaram a me perguntar sobre as receitas. Começaram a querer saber um pouco mais dos famosos geladinhos gourmet que tinha me tirado do buraco. Então, peguei todas aquelas anotações de receitas e criei um livro digital com as 50 mais vendidas. A procura começou a ser muito grande na região. Em sua grande maioria, eram desempregadas e as que estavam em busca de complementar o seu salário. Comecei a me motivar ainda mais, pois além de ter conseguido quitar as minhas dívidas por causa do geladinho gourmet, eu ainda estava conseguindo ajudar pessoas comuns a terem mais condições. E você sabe o que aquelas três mulheres do início do vídeo tem em comum? Bem, uma delas sou eu. Com uma dívida de 11 mil reais e sem perspectiva, eu encontrei no geladinho gourmet uma forma de recomeçar. Também tem a história da Tati Verão, que após adquirir o meu ebook, viu que poderia realizar o sonho de colocar silicone. E nos dois primeiros meses de 2019, fez mais de 10 mil reais com todas as dicas, ensinamentos e receitas de sucesso. Ou a Jules, que perdeu seu filho em um acidente e se encontrava em depressão. Após conhecer o livro digital 50 Receitas de Geladinho Gourmet, começou a testar tudo aquilo que o ensinava e encontrou uma nova motivação para viver e ser mais forte. Hoje, tanto eu quanto essas duas mulheres nos realizamos através do geladinho gourmet. Mas não são apenas elas que mudaram suas vidas através do livro de receitas. Olha só o que outras meninas estão falando. Oi gente, meu nome é Flávio. Teve um dia que eu acordei de manhã e estava olhando as minhas publicações no Facebook. E lá eu vi uma publicação que eles estavam vendendo um livro de geladinho gourmet. Aí no mesmo dia eu fui, comprei os materiais, eu estava decidida a tomar um rumo na minha vida, ter uma iniciativa. Então no mesmo dia eu comprei os materiais e comecei a fazer. No mesmo dia eu comecei a vender os chopes. E faz uma semana que eu estou vendendo. E não tem um dia sequer que fique um chope na geladeira. Minas, aqui quem fala aí é de mim, eu sou do Rio de Janeiro. E hoje eu vim falar com vocês sobre o meu book de geladinho gourmet dado no seu nascimento. Então, gente, o meu book vai vir para o mundo. Minha previsão de empreendedorismo. Eu aprendi novas receitas, eu aprendi meios de fazer divulgação, aprendi meios de como embalar. Porque ela explica todo mundo, como cobrar, como embalar. Enfim, é um curso maravilhoso, muito didático. Olá, meu nome.